Canal Brás Divulgações E o seu corpinho tem corpo e violão Ela é gostosa, ela é gostosa de se ver Tem cinturinha, cinturinha de pilão Ela é gostosa, ela é gostosa de se ver E o seu corpinho tem corpo e violão Quando ela chega no salão para dançar A charada fica louca, começa a delirar Quando ela chega no salão para dançar A charada fica louca, começa a delirar O nome dela é Daniela e Danizinha O nome dela é Daniela e Danizinha O nome dela é Daniela e Danizinha Como é gostosa o corpo dessa novinha O nome dela é Daniela e Danizinha O nome dela é Daniela e Danizinha O nome dela é Daniela e Danizinha Como é gostosa o corpo dessa novinha Carangelo Maranhão É o que eu quiser pra você Tchau Ela é gostosa, ela é gostosa de se ver De cinturinha, tem cinturinha de pilão Ela é gostosa, ela é gostosa de se ver Seu copinho tem corpo de violão Ela é gostosa, ela é gostosa de se ver De cinturinha, cinturinha de pilão Ela é gostosa, ela é gostosa de se ver E seu corpinho tem cor de violão Quando ela chega no salão para dançar Macharada fica louca, começa a delirar Quando ela chega no salão para dançar Macharada fica louca, começa a delirar O nome dela é Danizinha, vai O nome dela é Danizinha, o nome dela é Danizinha Como é gostosa o corpo dessa novinha Tá com a barriga, o sol em safado Jovem nas teclas Canal Brás Divulgações Parou de responder, tá caindo fora Eles não me amando, tu quer ir embora Tá fugindo eu sei, só curtiu a mensagem Se quer distância vai, mas foi boa a viagem Vai tentar esquecer, mas não adiantou É mais uma noite que dá um mil chorando Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Pega nosso couro, é como enxugar gelo Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casa desgrama A noite vai deitar, casa desgrama A noite vai deitar, casa desgrama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser seu corpo, sem eu na sua cama Oh, 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 oh O nosso amor é bom, não negue quem ama Oh, 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 oh Vai ser seu corpo, sem eu na sua cama Parou de responder, tá caindo fora Eles não me amando, tu quer ir embora Tá fugindo eu sei, só curtiu a mensagem Se quer distância vai, mas foi boa a viagem Vai tentar esquecer, mas não adiantou É mais uma noite que dá um mil chorando Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Pega nosso couro, é como enxugar gelo Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casa desgrama A noite vai deitar, casa desgrama A noite vai deitar, casa desgrama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser seu corpo, sem eu na sua cama Oh, 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 oh O nosso amor é bom, não negue quem ama Oh, 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 oh Vai ser seu corpo, sem eu na sua cama Tchau! 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 Eu vou passar a noite inteira com a galega pra beijar, beijar, beijar Vem falando o meu nome, cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virose Cê tem nada pra ser O humoral de Cicodó Não tá leigo ou nada, Hilux Eu tô com tudo, eu tô com tudo Ação traz um absoluto Que hoje é o luxo, que hoje é o luxo Com a galega ou nada, Hilux Eu tô com tudo, eu tô com tudo Ação traz um absoluto Que hoje é o luxo, que hoje é o luxo Chama que é Jairo Maranhão É só no forró, ao vivo Ninguém paga minhas contas, mesmo eu quero é pó rosa Eu vou passar a noite inteira com a galega pra beijar, beijar, beijar Vivi falando do meu nome, cara feia pra beijar, beijar Vivi falando o meu nome, cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar virose Se tem hora pra chegar Pagalei com nada Hilux Eu tô com tudo, eu tô com tudo Garçom traz um absoluto Que hoje é o luxo, que hoje é o luxo Bacalei com nada, high looks Eu tô com tudo, eu tô com tudo Garçom traz um absoluto Que hoje é o luxo, que hoje é o luxo Eita, que corrozão! Garo Maranhão, ao vivo e se mexer Valeu, parceiro neném da oficina O Chico Rôme, o filho Chama-me o sucesso! Garo Maranhão, sonorizadinho! Tá faltando o que pra tu voltar pra mim Larga esse mala, ele não te faz feliz Ele não te sacia, não te deixa cansada Por ele é dois minutos, comigo você vira madrugada Como é que pode ainda gostar desse cara? Vou deixar de arcar, sei que cê quer brincar Mas ele tem nojinho Por isso você volta que eu te passo A língua igual o Danone Vou deixar de arcar, sei que cê quer brincar Mas ele tem nojinho Por isso você volta que eu te passo A língua igual o Danone Tá faltando o que pra tu voltar pra mim Larga esse mala, ele não te faz feliz Ele não te sacia, não te deixa cansada Por ele é dois minutos, comigo você vira madrugada Como é que pode ainda gostar desse cara? Vou deixar de arcar, sei que cê quer brincar Mas ele tem nojinho Por isso você volta que eu te passo A língua igual o Danone Vou deixar de arcar, sei que cê quer brincar Mas ele tem nojinho Por isso você volta que eu te dojinho Por isso você volta que eu te passo A língua igual o Danone Vou deixar de arcar, sei que cê quer brincar Mas ele tem nojinho Por isso você volta que eu te passo A língua igual o Danone O Danone Cá buta ou d essa ali Por isso você volta aoTheta Que a língua igual o Danone Por isso você volta aapo Por isso você volta. Então não vai mais 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 em heels Valeu Maranhão, valeu parceiro Rafael, lotromotor de Timão Valeu Maranhão, meu curto sonhos Esse é um abraço pra vocês Seis terríveis, percebi que te faz Que nós só meus tem dolor Que reza, se ajustei em mim Que se leva a delas ilusões E que um dia tu serás Solamente para mim Ou para mim Onde as coisas, no passado Onde o tempo, foi lá do teu rei Que desse teu velho lar Que que nós queríamos E a nossa, em nosso lugar E a nossa, queríamos Oh, oh E agora está Tu sim, que algo com o meu amor E que eu era para ti E por toda a ilusão E que um dia tu fueras Solamente para mim Para mim E eu compreendo Pude ver Aquele amor E que um dia te inspirou Eu ganho o dado interior Mas quanto que que se faz Canal para as divulgações Canal para as divulgações No, oh, oh E agora está E agora está Tu sim, que algo com o meu amor E que eu era para ti E que um dia tu fueras E que um dia tu fueras Solamente para mim Para mim Para mim E que um dia tu fueras E que um dia tu fueras Solamente para mim Ou para mim O Jair do Maranhão Lâéo de Ch terminou Jair o Maranhão fazendo ao vivo O reggae Para você Aguarde aí Que qualquer hora a gente está Fazendo um sucesso E que um dia tu festa Oh, oh, oh Chama a nega pra dançar Tá vendo aquela nega no meio do salão Tá vendo aquela nega chama ela pra dançar Tá vendo aquela nega chama ela pra dançar Tá vendo aquela nega chama ela pra dançar Tá vendo aquela nega, chama ela pra dançar E puxa a nega, puxa a nega pro meio do salão E puxa a nega, puxa a nega pro meio do salão Canal Brás Divulgações Tá vendo aquela nega, chama ela pra dançar E puxa a nega, puxa a nega pro meio do salão E puxa a nega, arrasta a nega E puxa a nega, puxa a nega, arrasta a nega E puxa a nega, puxa a nega pro meio do salão E puxa a nega, arrasta a nega E puxa a nega, puxa a nega pro meio do salão Vai, vai, vai Chama o nome de Zé, quero Maranhão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ele pode ter dinheiro pra te oferecer Uma vida de luxo Comprar perfume portado Bolsar da Chanel Viajar pelo mundo Te chamar pra sair Te levar pra Europa Ele tenta te voltar Mas seu coração não aceita a proposta Ela prefere estar no espetim Ela prefere estar no espetim Caçando o forró comigo a dar-te Ela prefere estar no espetim Ela prefere estar no espetim Ele tem dinheiro Mas ela gosta de mim Ele pode ter dinheiro pra te oferecer Uma vida de luxo Comprar perfume portado Bolsar da Chanel Viajar pelo mundo Te chamar pra sair Te levar pra Europa Ele tenta te comprar Mas seu coração não aceita a proposta Ela prefere estar no espetim Ela prefere estar no espetim Dançando o forró comigo a dar-te Ela prefere estar no espetim Ela prefere estar no espetim Ele tem dinheiro Mas ela gosta de mim Ela prefere estar no espetim Dançando o forró comigo a dar-te Ela prefere estar no espetim Ela prefere estar no espetim Ele tem dinheiro Mas ela gosta de mim Gostar do Jairo Maranhão Eita que é mais um sucesso Com a Jairo Maranhão Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir Eduja tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando Jairo Maranhão começará a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Sabe que saudades não combina com bebida Sabe que saudades não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Tu sabe que saudades não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir Eduja tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando Jairo Maranhão começará a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Tu sabe que saudades não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudades não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Tu sabe que saudades não combina com bebida Oh, 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 oh É Jairo Maranhão ao vivo Vem-se uma facada de sucesso O que você achou da Maranhão? Eu bem que te avisei, pra você não casar Falei que não ia dar certo, que depois de algum tempo ela ia te deixar Não deu nenhum mês, ela te deixou Fugiu com um carroceiro, te deixou na saudade, só lembrando do amor Volta Dulce Lady, volta por favor Volta que eu te aceito de volta, traz o carroceiro, o importante é o amor Volta Dulce Lady, volta, volta por favor Volta que eu te aceito de volta, traz o carroceiro, o importante é o amor Eu bem que te avisei, pra você não casar Falei que não ia dar certo, que depois de algum tempo ela ia te deixar Não deu nenhum mês, ela te deixou Fugiu com um carroceiro, te deixou na saudade, só lembrando do amor Volta Dulce Lady, volta por favor Volta que eu te aceito de volta, traz o carroceiro, o importante é o amor Volta Dulce Lady, volta por favor Volta que eu te aceito de volta, traz o carroceiro, o importante é o amor Volta Dulce Lady, volta por favor Volta que eu te aceito de volta, traz o carroceiro, o importante é o amor Volta Dulce Lady, volta por favor Volta que eu te aceito de volta, traz o carroceiro, o importante é o amor Volta Dulce Lady, volta por favor Volta que eu te aceito de volta, traz o carroceiro, o importante é o amor Volta, Dulce, Leine, volta Volta, por favor Volta que eu te aceito de volta Traz o carroceiro O importante é o amor Sucesso! Galo Maranhão! Galo Maranhão! Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Galo Camparraco Até ontem à noite Fizendo a porta verde Soltinho, a patroa e as paredes Vamos se juntando agora Vamos coar umas coisas Vou pra uma geladeira E uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz! Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Otobom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Otobom Tô sim bom Vai o Maranhão Ao vivo Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra alugar um barco Pra alugar um barco Até ontem à noite Fiz quem mamou na rede Soltinho, a patroa e as paredes Vamos se juntando agora Vamos coar umas coisas Coar uma geladeira E uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz! Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Otobom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Otobom Agora pico bom, agora pico bom Mas ele amou, no meu colchão eu tô bom Agora pico bom, agora pico bom Mas ele amou, no meu colchão eu tô bom Porrazinho bom, já não aranhou, já não pico E chama pra dançar, chama pra dançar É sucesso! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Corre a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Fazer uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, como é que eu posso viver nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma é raro Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, como é que eu posso viver nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma é raro Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Chama que é sucesso ao vivo pra você Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Corre a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Fazer uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, como é que eu posso viver nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma é raro Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, como é que eu posso viver nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma é raro Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, como é que eu posso viver nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma é raro Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, como é que eu posso viver nessa casa Quero mal, 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 mal Chama que é sucesso Já na pegada do dinheiro Eita que chegou o quiseiro do Jairo Maranhão Senta, morrinha É na bengana do rei Vem de semana Quando chega o porró E a novinha vem pro porró balançar E o velhinho com a begala no salão Novinha assanhada Começa a sentar Vem de semana Quando chega o porró E a novinha vem pro porró balançar E o velhinho com a begala no salão Novinha assanhada Começa a sentar E senta Senta, senta na bengala do rei Senta, senta na bengala do rei Senta, senta na bengala do rei Descendo até o chão, mexendo gostosinho E senta, senta na bengala do rei Descendo até o chão, mexendo gostosinho Vai, Nauvinha, vai, vai Senta, senta, senta É Jairo Maranhão Vem de semana, quando chega o forró E a Nauvinha vem pro forró balançar Vem o velhinho com a bengala no salão Novinha assanhada, começa a sentar Vem de semana, quando chega o forró E a Nauvinha vem pro forró balançar Vem o velhinho com a bengala no salão Novinha assanhada, começa a sentar E senta, senta na bengala do rei Senta, senta na bengala do rei Senta, senta na bengala do rei Descendo até o chão, mexendo gostosinho E senta, senta na bengala do rei E senta, senta na bengala do rei Senta, senta na bengala do rei Descendo até o chão, mexendo gostosinho Vai, vai Mete, mete, mete Desce no rinho, desce no rinho E senta, senta na bengala do rei E senta, senta na bengala do rei Senta, senta na bengala do rei Descendo até o chão, mexendo gostosinho E senta, senta na bengala do rei Senta, senta na bengala do rei Senta, senta na bengala do rei Descendo até o chão, mexendo gostosinho Vai, vai novinho Senta, senta, senta Desce até o chão Na bengala do rei Senta, senta Bora com o Jair do Maranhão Chama no 15 Essa é a galera respeitada Ao vivo É sempre a mesma coisa toda sexta Ele te troca de novo pela cerveja Só me desliga o celular E você com vontade de namorar Aí cê lembra de mim Linha 012, prazer bem gostosinho Hoje é dia de revoar Naquele otário de respeitar O seu contato furou O seu contato furou Vai, vai pra ele, me chama que eu vou Vai, vai pra ele, me chama que eu vou O seu contato furou O seu contato furou Vai, vai pra ele, me chama que eu vou Vai, vai pra ele, me chama que eu vou Ligou, pediu, tocou Era o Maranhão Eita que é sucesso É sempre a mesma coisa toda sexta Ele te troca de novo pela cerveja Só me desliga o celular E você com vontade de namorar Aí cê lembra de mim Linha 012, prazer bem gostosinho Hoje é dia de revoar Naquele otário de respeitar O seu contato furou O seu contato furou O seu contato furou Vai, vai pra ele, me chama que eu vou Vigou, beijou, tocou Jair do Maranhão Ao vivo Chama, chama, bora que é sucesso Essa galera é massa, olha o galera de Totóia Galera de Timão Tocando com essas coisas aqui com Jair do Maranhão Ao vivo Eita swing, bom meninos O sábio de jeitais do borró Pra galera balançar e mexer Eba, vai! Meu nome de J, tá L e Portes E é melhor de Contó Ei! Ei! Galera tá legal E é porrô do bom E é pra nós mexer Pra nós mexer Ei! Galera tá legal E tá sensacional E é pra nós mexer É pra nós mexer E se forrô tá tocando demais E é o digitais vai te mostrar como é que faz E dança essa, todo mundo vai gostar Que nós te aço direto E o digitais que vai tocar E se forrô tá tocando demais E é o digitais vai te mostrar como é que faz E dança essa, todo mundo vai gostar Que nós te aço direto E é o digitais que vai tocar Ei! Ó meu parceiro Brás, divulgações, meu rei! Divulga aí, divulga aí, meu rei! Ó meu parceiro Reina, barra do Reina! E aí, galera tá legal E é porrô do bom E é pra nós mexer Pra nós mexer Ei! E aí, galera sem seu mal E é porrô do bom E é pra nós mexer É pra nós mexer E se forrô tá tocando demais E é o digitais vai te mostrar como é que faz E dança essa, todo mundo vai gostar Que nós te aço direto É o digitais que vai tocar E se forrô tá tocando demais E é o digitais vai te mostrar como é que faz E dança essa, todo mundo vai gostar Que nós te aço direto É o digitais que vai tocar E se forrô tá tocando demais E é o digitais vai te mostrar como é que faz E dança essa, todo mundo vai gostar Que nós te aço direto É o digitais que vai Oi, Denise! Tendo de mercadinho, pai e filho Bairro São Raimundo Sucesso no Digitais do Borró Para a galera mexer, menino Vem dançar! Bora, eu acervo o Hilton Marley! Ei, Dodinho! Chega, vem pra cá Vambora com o Chico Vambora dançar Ei, Dodinho! Chega, vem pra cá Vambora com o Chico Vambora dançar Cachaça, moana No meio da mulherada Eu gosto é da bar Não quero saber de nada Cachaça, moana No meio da mulherada Eu gosto é da bar Não quero saber de nada Final de semana Eu ligo o Marenão As ovinhas descem até o chão E vem dançar Fó E vem dançar Fó Vem dançar Fó Vem arrochando o meio-dinho Arrochando o nó E vem dançar Fó E vem dançar Fó Vem dançar Fó Vem arrochando o meio-dinho Arrochando o nó Estúdio V7 No parceiro mil Sobre rei Tamo junto, vai reiro Oh, pressão! Certa digitais Vem, vem, chega, papai, vem Vem, Dodinho! Chega, vem pra cá Vamos morar com o Chico Vamos morar dançar Ei, Dodinho! Chega, vem pra cá Vamos morar com o Chico Vamos morar dançar Cachaça, moana No meio da mulherada Eu gosto é da bar Não quero saber de nada Cachaça, moana No meio da mulherada Eu gosto é da bar Não quero saber de nada Final de semana Eu ligo o Marenão As ovinhas descem até o chão E vem dançar Fó E vem dançar Fó Vem dançar Fó É rochando o meio de arrochando nã E vem dançar Fó E vem dançar Fó Vem dançar Fó É rochando o meio de arrochando nã E vem dançar Fó E vem dançar Fó Vem dançar Fó É rochando o meio de arrochando nã E vem dançar Vem dançar Fó É rochando o meio de arrochando nã E vou quer sucesso, papai Mercadinho, pai e filho Eita, mais um, mais um, mais um do homem O nome dele é Mosquitaço Digitais do Corró Chama E vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente E agora vou te ensinar E vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente E agora vou te mostrar Rebola pro lado, mexendo a cintura Em cima e embaixo, quebrando a mão Rebola pro lado, mexendo a cintura Em cima e embaixo, quebrando a mão Agora preste atenção Uma moto eu vou mostrar Uma dança diferente E agora vou te... Oi, cachim, 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 cachim Oi, cachim, 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 cachim Oi, cachim, cachim, cachim Oi, cachim, 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 cachim Oi, cachim, 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 cachim Oi, cachim, 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 cachim Chama ali ao seu papai Isso é meu digitais do Corró Ó meu parceiro, traz divulgações Divulguei, meu rei É, eu vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente E agora vou te ensinar É, eu vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente E agora vou te... Rebola pro lado Mexendo a cintura Em cima e embaixo, quebrando a mão Rebola pro lado Mexendo a cintura Em cima e embaixo, quebrando a mão Agora preste atenção Uma mão eu vou mostrar Uma dança diferente Eu sei que você vai Oi, cachim, 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 cachim Oi, casinha, casinha, casinha Ah, 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 ah Oi, casinha, casinha 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 Ah, 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 ah Oi, casinha, casinha Oi, casinha, casinha Oi, casinha, casinha Chama-me ao céu! Eita, swing, bom, menino! Vira essa bola, vira essa pinzeira Com o parceiro, Hilton Barley Bora dançar, meu povo! Isso é digitar no forró Abraçar o patrão, o pai do gaúcho O melhor ponte de codor Fui convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Fui convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou, o véi bom de forró Ei, chegou, agora agoniou Ei, chegou, o véi bom de forró Ei, chegou, agora agoniou Fui convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Fui convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou, o véi bom de forró Ei, chegou, agora agoniou Ei, chegou, o véi bom de forró Ei, chegou, agora agoniou Abraçar o parceiro Abraçar o parceiro, o véi bom de forró Ei, chegou, agora agoniou Ei, chegou, o véi bom de forró Ei, chegou, agora agoniou Fui convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Fui convidado pro forró no interior Chegando logo cedo, o povo se agoniou Ei, chegou, o véi bom de forró Ei, chegou, agora agoniou Ei, chegou, o rei bom de forró Ei, chegou, agora a agulha Abraço a baseira, o barulho de emulações Xô, bebê Isso é de jetar no barró Bora balançar, bora mexer Que isso é balanço tropical Pega na certa do forró Galera do povo Aligarana Galera do barro vermelho Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Chegando lá eu conheci uma menina Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Chegando lá eu conheci uma menina Uma menina forroseira, não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ai, ui, ai, ui, ai Eu parava de dançar Meu parceiro é o Evanilson do Gesso A galera da Boa Esperança, aquele abraço Bora mexer, bora mexer, luzinho no teclado Balanço tropical Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Fui tocar o piseiro interior do Maranhão Chegando lá eu conheci uma menina Chegando lá eu conheci uma menina Uma menina forrozeira não parava de dançar Ai, ui, ai, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Não parava de dançar Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Bora balançar, bora mexer aqui Esse é balanço tropical, pegada certa do forró Luizinho nas teclas Bora mexer, bora mexer Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Chama o Maranhinho pra dançar forró Chama a Ruizinho pra dançar forró Chama o Maranhinho pra dançar forró Não deixe ela dançar só Vou cair no piseiro pra dançar esse forró Chama o Maranhinho pra dançar forró Chama a Ruizinho pra dançar forró Chama o Maranhinho pra dançar forró Não deixe ela dançar só Não deixe ela dançar só Esse é balanço tropical, pegada certa do forró Bora mexer, bora mexer Estúdio P7 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 Estúdio P7